Mais uma questão envolvendo o semelhanço de triângulos. Calcule 2x mais y sobre 2, sabendo que EF é paralelo a AD e AF é paralelo a DE. Ou seja, ele está se referindo aqui, EF, esse cara daqui para cá, e AD, daqui para cá, elas duas são paralelas. E a outra, AF com DE. Ou seja, nós temos um retângulo aqui nessa região. Se a questão não é difícil, você tem que ficar ligado no comando que ele está te dando aqui em cima. Esse comando é muito importante. Vamos identificar. Visto que a gente está trabalhando semelhança de triângulos, dá uma olhada que nós temos o triângulo maior. E eu não vou mexer nesse triângulo maior. Nosso triângulo maior, sendo A, B, C, ele tem as dimensões 20 e 40 conhecidas. Eu vou pegar esse triângulo menor bem aqui, e vou trazer esse triângulo menor para cá para o lado. Para você ver como ele se comporta de maneira semelhante. Aqui. Aqui. Onde nós temos o X como altura, tinha um X aqui, eu que apaguei, né? Tinha um X aqui, eu acabei apagando mais ali. E nós temos essa parte aqui que ainda não é conhecida. Mas observa, daqui de A até D é Y. Essa região eu não sei, mas tudo mede 40. Você não concorda comigo que essa região que a gente não sabe seria 40, que é o total, menos o valor de Y, se nós soubéssemos o valor do Y? Está aqui. E nós não precisamos encontrar esses valores para fazer o que a questão está pedindo. Geralmente, esse tipo de questão, ele já te dá uma relação que vai surgir dessa relação de semelhança de triângulos. Observe só. Vamos fazer aqui a semelhança de triângulos do triângulo maior, que é o do 20 e 40, com o triângulo menor, que é do X e 40 menos X. O triângulo maior vai ser 20, com o triângulo menor, vai ser o X. Então, vai ficar 20 sobre X, igual, acho que você já percebeu que o outro aqui vai ser 40, sobre 40 menos Y. Ah, Thiago, vai complicar esse negócio para mim. Vai não. Só atuindo na fé que esse negócio não complica. 40 sobre 40 menos Y. Deixa eu fazer aqui meios por extremos. Observa o que vai acontecer quando a gente fizer meios por extremos. Vai ficar 40X, igual... Eu não vou fazer essa multiplicação aqui agora. Vai ficar 20, que multiplica 40 menos Y. Se você quiser fazer e aplicar distributivo aqui, fique à vontade. Eu não vou fazer isso, porque vai gerar uma consequência para mim. Dá uma olhada agora. Vai ficar X igual a 20, multiplicado por 40 menos Y, sobre 40. Eu posso simplificar esses dois aqui, ó. 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. Vou voltar para cá agora. Vai ficar 2X igual a 40 menos Y. Porque é 1 aqui no canto. Se eu trazer o Y para cá, para o outro lado, olha como isso daqui vai ficar organizado. Ok? E dá uma olhada nesse cara daqui de cima. 2X mais Y. Eu já sei que 2X mais Y vale quanto? 40. Se 2X mais Y vale 40, eu pego e divido 40 por 2. Isso vai me dar 20. Questão sapo é quem é esse daqui. Você tem que ficar ligado, tá? Voltando aqui para essa parte da distributiva, se você quiser aplicar distributiva, você vai chegar no mesmo resultado. Eu fiz uma forma de simplificação. Mas se você não está sentindo confiança nisso, faça a distributiva aqui que você vai ter como organizar esses valores para chegar em 20 de novo. Só relembrando por que que deu 20 aqui. Nós encontramos 2X mais Y. E 2X mais Y, de acordo com a nossa relação, vale 40. Ou seja, a gente está fazendo 40 dividido por 2. Isso aqui vai dar 20. Tem que ficar ligado nessas pegadinhas que as questões gostam de aplicar nos alunos. Tá bom? Ficar ligado nas outras videoaulas que estão vindo, para que você possa utilizar como base do seu estudo. Bom, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.